Sempre vai ser a mesma DJ Aladim, o gênio dos bichos Estamos ficando novo, bem rico Minha joia é clara e um malote na mesa eu empilho Tem mais Malandro é sempre quieto e objetivo Jamais vai se perder nas drogas, principalmente pros bichos E hoje eu entendo Quem pode mais ou chorar menos, só lamento Quem desejou o fim caiu pelo tormento Um baque na sua direção A joga da Glock grita mais alto que o hornetão E ela me fala bem, não vou se atrasar Quanto tempo sonhei em te visitar Mais tarde eu já sei onde vai terminar Dentro da Lamborghini Urus ela pede pra ficar Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca O gênio dos bichos Estamos ficando novo, bem rico Minha jóia é clara e uma lote na mesa eu empilho Tem mais Malandro é sempre quieto e objetivo Jamais vai se perder nas drogas, principalmente pros vícios E hoje eu entendo Quem pode mais vai chorar, menos só lamento Quem desejou o fim caiu pelo tometo Um baque na sua direção A joga da Glock grita mais alto que o hornetão E ela me fala bem, não vá se atrasar Quanto tempo sonhei em te visitar Mais tarde eu já sei onde vai terminar Dentro da Lamborghini Urus ela pede pra ficar Sei que cê me chama amor Quando quer vir transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor Quando quer vir transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca